Para complementar a renda, muitos brasileiros recorrem aos populares bicos, o frila, né? Fomos conhecer algumas pessoas que têm profissões estabelecidas, mas que em virtude das dificuldades recorrem aos trabalhos extras para ajudar a fechar as despesas do mês. Isso é muito bom. Balança! Contas com valores cada vez maiores e o salário cada dia dando para arcar com menos do que foi projetado. Às vezes, só com o básico mesmo. Essa realidade nada fácil para a grande maioria dos brasileiros faz com que quase 71 milhões de pessoas busquem por uma ou mais fontes de renda. É o que aponta o IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, durante uma pesquisa feita em parceria com o Instituto Cidades Sustentáveis, em todo o país. Essa professora, especialista em gestão financeira e empresarial, explica que o atual cenário econômico tem feito muita gente buscar alternativas para sair do sufoco. Hoje a gente está vivendo uma realidade onde a gente vê um aumento significativo nos preços e acaba que a renda principal do trabalhador, às vezes, não é suficiente para suprir todas as necessidades dele. Então, ele busca uma outra oportunidade, um outro trabalho para poder complementar a renda. O Arthur se desdobra entre a administração do Lava Jato, em que é o dono, e o serviço de motorista de aplicativo no período da noite. O microempreendedor conta que na casa dele, os irmãos, a mãe, Magna Maria, e até a noiva, também tem mais de uma renda. Eu teria só o Lava Jato, com uma renda fixa por mês, e aí as coisas ficam muito difíceis, né? É material, é supermercado, funcionário, as coisas estavam apertando muito, e aí eu acabei optando de fazer uma renda extra à noite, por ser motorista de aplicativo, porque é uma renda melhor. E na minha casa, todos os meus irmãos também têm duas rendas, que é trabalhando no serviço da parte da manhã e também à noite. Eu, desde pequeno, também fui assim. Hoje eu só estou com um emprego só, só trabalho com o meu filho, o Arthur, né? Já tem sete anos que a gente trabalha juntos, e hoje, além de recepcionista, eu também auxilio na limpeza dos carros também. E essa realidade da família do Arthur não é exceção, é muito mais comum do que o que a gente imagina. Retrata o cotidiano de 45% dos brasileiros que se viram, se reinventam para conseguir dar conta das contas do mês, ou então ter um pouco mais de conforto. A pesquisa do IPEC mostra ainda que, desse total, 13% fazem algum tipo de serviços gerais, consertos ou assistência, 8% atuam na área de produção de alimentos, e 6% nas vendas de roupas ou artigos usados, os conhecidos brechós. Douglas é funcionário público e agora também microempreendedor do ramo de bebidas. Serviços extras para o multiprofissional se tornaram um grande incentivo para novos horizontes de carreira e financeiro. Eu comecei trabalhando de segurança porque o meu serviço antigo não dava tanta renda, e aquilo ali era uma coisa que me garantia um final de semana completo de estabilidade para eu conseguir pagar mais contas durante a semana. Aí, depois disso, eu consegui entrar no serviço público e estou nele desde 2017, mas mesmo assim eu não deixei de trabalhar, de freelancer, de fazer uns bicos ali aqui como segurança. Para quem se inspirou ou precisa buscar o empreendedorismo como mais uma ou transformá-la em fonte principal de renda, a professora especialista Luana orienta. Olha, a gente indica o seguinte, quando a pessoa começa a empreender por necessidade, nesse momento ela não tem uma renda principal, então assim, ela procura o que ela faz melhor ou ela observa o mercado, vê uma oportunidade e avalia se ela consegue oferecer para o mercado aquilo. Quando a pessoa já tem uma renda principal, sobrou um tempo e ela tem o interesse, a vontade de empreender, normalmente a indicação é, não abra mão do seu emprego inicial que te sustenta, comece a empreender mantendo esse primeiro trabalho para que você possa fazer esse negócio seu, começar a se sustentar, para que as pessoas possam começar a conhecer você, saber que você oferece esse produto e aí você comece também a planejar como que você vai dar crescimento para esse negócio. É bom demais, né? Um dinheirinho extra para ajudar no orçamento.